Você, quando você lembra disso, desse carinho que ele tem por você desde esse tempo, desse episódio, te faz assim, ver o quanto ele é especial na tua vida. O Silvio é uma pessoa encantadora, e parece que ele não existe. Mas a gente percebe o carinho realmente que ele tem contigo. Ele te traz de volta, porque se você olhar direitinho, Flor, de todo mundo daquela época, só você continua com ele. Verdade. Quando eu voltei, um monte de gente falou, a Flor voltou e eu voltei. Eu falei, mas gente, isso é mérito, é amor. E ele me conhece. O que te faz emocionar quando você lembra exatamente disso? É um reconhecimento? É, porque quando eu lembro do olho dele, esse episódio me emocionou muito, porque meu emprego quase, meu sonho quase foi pro ralo. Entendi. Por causa de um spray. Por causa de uma maldade de uma pessoa. É, mas quando a gente tem Deus e invoca ele ali na hora, ele não perdeu a voz, porque o Silvio, naquela época, ele mandava embora mesmo com a razão dele. Sim, sim. Ele falava, pode ir embora. Eu cansei de fazer isso várias vezes no direito dele e na razão dele. Então ele aguentou um programa inteiro. Ele olhava, então foi tão especial, foi uma vitória tão grande, da minha fé e do homem justo que ele é, que emociona. São poucos momentos, assim, que eu emocionei um cartão que ele me mandou de Natal, que eu vou pôr num quadro, eu escrevi uma... Eu sempre dou pra ele queijo, o pessoal da Rolex, eu dou queijo, o livro. Sabe? O Silvio é um homem simples. E o que eu escrevo lá, ele sente de coração. E eu falo pra ele, até hoje, quando eu entro lá e olho aquela bola, porque o meu sonho era voltar a ter o crachá. Então eu só agradeço. Cada vez que eu entro lá, é uma emoção. Gente, assim que você entra no SBT, lá em cima, na entrada dos estúdios, tem uma árvore gigante, uma árvore de verdade. Tem vários, né? É, tem vários. E tem o SBT escrito. Então, assim, todo mundo que entra lá, faz foto lá. Eu fiz muito, muito o Ratinho. Eu quero agradecer o Ratinho. Gente, o Ratinho me deu tanta força. É um cara incrível, uma das pessoas que é o que é na TV e que é fora, o Ratinho. E aí eu falava, eu tenho que ser contratada. Eu tava no júri dele e falei, Ratinho, eu não vou fazer. Porque eu queria estar com o Silvio.